Você sonhou com sementes de milho? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, sonhei ganhando espiga e sementes de milho. Muito provavelmente o que está surgindo na vida da pessoa que teve esse sonho é o emprego. O que que a pessoa que tem um sonho, aonde ela ganha sementes de milho, o que que ela precisa entender? Ela precisa entender que pensamento é magnético, imaginação é magnética e a falácia do humano também é magnética. As plantas são influenciadas pelo olhar, pelo pensar dos seus cultivadores. E quando você está ganhando as sementes ali no seu sonho, você está ganhando oportunidades. Mas vai depender das suas habilidades para chegar ao sucesso. E qual é o primeiro caminho que você deve buscar? O caminho do conhecimento da informação. Vamos analisar o seu sonho pela metodologia do quadro a quadro, da cena seguinte. A pessoa chega e lhe dá uma espiga de milho e sementes de milho. E o que vem a seguir? A cena que viria, no caso, a seguir seria Como vou empregar isso da melhor forma? Então, na verdade, o sonho está pedindo para você sair em busca de informação e obter conhecimento. Porque tudo o que está para outros, agora está para você também. E muito provavelmente, este sonho é um chamado para que você não fique na zona de conforto. Se o milho figurou no seu sonho, isso quer dizer que, no mínimo, um emprego, um trabalho, uma renda está surgindo para você. Isso é certo. Mas as atitudes que você vai tomar, este é o chamado para o seu sonho. Também é uma advertência para você não ficar na zona de conforto. Porque a prosperidade que você busca para a sua vida depende da sua capacidade de resposta às possíveis dificuldades que surgirão. E como é que se enfrenta às dificuldades da vida? Com informação, com sabedoria. Porque como a própria Santíssima Bíblia fala, o contratempo sobrevém a todos. Em outras traduções, As dificuldades inesperadas podem pegar qualquer pessoa. Então, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser feio, pode ser bonito. O contratempo sobrevém a todos. Então, o que você precisa ter é a noção de contratempo. Suponhamos que você arrume um emprego, mas você não vai fazer um curso, você não estuda inglês, você não aprende nenhum idioma, você simplesmente pega aquele salariozinho ali, vai para casa reclamar que outros ganham 100 mil por mês, porque aí você ganha só 3 mil. Então, depende do que você vai fazer consigo mesmo. Se você vai sair da zona de conforto a partir de algo que é entregue em suas mãos, através de um poder que ele é dado. O poder de poder fazer para você uma jornada. O poder de poder fazer dos seus caminhos, caminhos horizontais. Bem aproveitadas as oportunidades, e se você buscar sempre aumentar o seu conhecimento, então você teria alcançado o caminho da riqueza. Porque quando você sonha com o milho, isso quer dizer que você saiu de um estado em que foi julgada merecedora, você foi julgada inocente, você foi julgada uma pessoa que tem um bom coração. Um momento muito bonito que exemplifica isso são os relatos bíblicos onde o Todo-Poderoso Criador dá um sonho para o faraó. Mas por que o Todo-Poderoso deu um sonho com o milho para aquele faraó lá do Egito, onde José interpreta o sonho do faraó? Porque aquele faraó, primeira coisa, porque ele era justo. Ele tinha senso de justiça. Ele era uma pessoa boa. E isso vem de encontro ao Todo-Poderoso. A religião do faraó era a religião que os faraós tinham na época. Muitos deuses, muita coisa. Mas Deus não olhou isso. Porque na verdade, Deus está em todo lugar, está em tudo, está em todas as pessoas. Deus está em todas as coisas. Então Deus não se importou de o faraó adorar, amonrar, de o faraó ter estátuas para lá, estátuas para cá. Isso para Deus não fez diferença nenhuma. Mas o coração do faraó, o senso de justiça que o faraó tinha, isso sim o Criador Todo-Poderoso viu nele e respondeu. Então, ajudou o faraó, deu para o faraó honra, prestígio, mais poder ainda, porque o faraó ficou bem visto aos olhos de todo o planeta. E inclusive todo o planeta comia na mão do faraó. Por quê? Porque aquele faraó foi julgado merecedor aos olhos de Deus. Então, quando o milho figura no seu sonho, é porque o seu coração foi pesado, o seu coração é bom. Mas você precisa ser ágil. Você não pode ficar se demorando. Acompanhe agora os demais, mas procure se destacar. Procure ser alguém que busca atualização, busca algo novo a todo momento. para que você seja bem sucedido. Porque o faraó foi muito bem sucedido. E ele ganhou também lá do Criador num sonho com milho, igual você que está assistindo o meu vídeo. E o faraó soube aproveitar o que ganhou. Mas ele também continuou praticando a justiça, a bondade. Qual é o chamado para você que viu milho no seu sonho? É preciso que você seja justo. É preciso que você seja equitativo. Seja uma pessoa nesse sentido, porque daí o Todo-Poderoso estará com você para assegurar os seus caminhos, fazendo de você uma pessoa bem vista, uma pessoa de prestígio, uma pessoa que se destaca em todas as áreas, principalmente na área financeira. Então, esse sonho onde você está ganhando a semente, é isso que está significando para você. Você foi agraciada pelo Todo-Poderoso, mas as responsabilidades que você ganha também são grandes. Você precisa entender que, agora, aonde você trabalha ou vai trabalhar, aquilo que você vai fazer para auferir o seu pão de cada dia, aquilo será influenciado pelo seu pensamento, pela sua falácia e pela sua imaginação. Porque sentidos espirituais astrais foram utilizados na ocasião daquele farol lá para o contato, para o entendimento com o Todo-Poderoso. E da mesma forma, isso acontece com você. Prezado internauta, se você sonhou nesse sentido, então somente alegre-se. Porque quando você utilizar bem o seu pensamento, a sua falácia, a sua imaginação e focar nas coisas verdadeiras e buscar o verdadeiro todo o tempo, então, você será alguém de prestígio e honra e poder. É muita felicidade para a vida de uma pessoa é que sonha com milho e que sabe aproveitar tudo o que tem disponível para ela aqui na terceira dimensão no planeta Terra. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários ou querendo mandar-me por e-mail o que você quiser me falar. e bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço com muito amor. E também no meu canal, eu prospecto bem para todos e não todo poderoso só para mim. só de chegar no meu canal você já ganha iluminação por isso. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.